Música Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você Meu amor, meu amor Não sei o que eu vou ter Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Caso do acaso Vem marcado em cartas de cartas de tarô Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor de cartas claras sobre a mesa É assim É assim Signo do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas Que surpresa ele nosillerosa A An Toza Amém. Amém.